Nós temos ouvido nos últimos dias em Camusim, já há algum tempo, em relação a pré-candidaturas a prefeito, a pessoas que possam vir a ser candidatos a prefeito. E eu, particularmente, tenho recebido cobranças de muitos amigos que me posicionem, já que meu nome, assim como de outros, estão sendo citados como prováveis candidatos a prefeito de Camusim. Eu digo para vocês o seguinte, eu sigo há 25 anos a liderança do deputado Sérgio Aguiar e da prefeita Mônica. Há 25 anos que nós trabalhamos juntos, que nós construímos algo pelo município de Camusim, há 25 anos que nós temos o privilégio de compartilhar de sua amizade, de sua confiança e de dedicar a nossa vida à população de Camusim. Seja nos oito anos que o prefeito Sérgio foi prefeito de Camusim, que nós estivemos junto com ele, seja nos oito anos que nós estivemos fora da prefeitura, com a administração anterior, onde nós ocupamos essa casa como líder da bancada de oposição, como presidente do partido, como interlocutor dos amigos que aqui ficaram sofrendo as perseguições junto ao deputado Sérgio Aguiar. Então, nós nos sentimos prestigiados porque após esse momento, nós voltamos, doutor Ismael, a ter um outro momento importante, com a prefeita Mônica. Que nós tivemos a possibilidade de ter a sua confiança junto com ela em seu gabinete no primeiro mandato e no segundo mandato como presidente dessa casa e agora como líder da prefeita Mônica. Então, para mim, é uma satisfação estar dentre outros que possam ser avaliados e escolhidos pela nossa população, pelos nossos amigos e, posteriormente, colocado de forma adequada ao crivo do partido para aceitação ou não de uma provável candidatura. Para mim, é uma satisfação. Eu acho que muitos outros amigos têm esse respaldo, mas eu jamais me furtarei, caso seja chamado ou pela população ou pela liderança do deputado Sérgio Aguiar e da prefeita Mônica, eu jamais me furtarei a enfrentar mais essa luta. No entanto, o que é certo hoje são duas coisas. Primeiro, sou vereador, detenho o mandato de vereador, defendo aqueles que me colocaram aqui como vereador e, se posso dizer que sou candidato a alguma coisa definitivamente hoje, posso dizer que, com a saúde que Deus me der e a coragem, posso ser possivelmente candidato à reeleição de vereador, mas sem, repito, fugir a responsabilidade ou chamamento que possa ser feito por alguns amigos nossos correligionários que eu sempre defendi e lutei com muita garra, como também pelas lideranças do nosso partido, principalmente o deputado Sérgio Aguiar e a prefeita Mônica. O que é importante é que nós precisamos saber nos colocar diante de duas situações. Primeiro, Camusim não pode retroagir. Camusim não pode parar. Tudo que a prefeita Mônica fez até hoje tem que continuar. Tem que estar sempre à frente. Camusim não pode mais retroagir. Já fez isso uma vez e nós pagamos um preço muito caro. Então, seja ele quem for o escolhido de nosso grupo político, tem que receber o apoio incondicional do grupo, com harmonia, com sinceridade, com garra, para que Camusim possa realmente continuar no caminho certo. Era só isso. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.